As disputas foram no prolongamento da Avenida Júlio Assis Cavalheiro, que foi fechada para receber os competidores e o público. A terceira edição do Beltrão Rolimã contou com modalidades velocidade, raiz e alegóricos. O evento é uma programação da Prefeitura Municipal. Quando a gente fez o primeiro Beltrão Rolimã, o objetivo nosso era a nossa população, era para a nossa população. O segundo superou as expectativas e o terceiro está todo mundo participando, brincando, tanto o pessoal da velocidade como o pessoal do raiz e os alegóricos também participando. Antes da largada, manutenção para que tudo saia de acordo com o planejado. Cada descida é importante, porque junta a poeira, e daí tu lavando com gasolina, ele sai a sujeira e tu lubrifica com diesel. Para competir, foi necessário seguir alguns critérios. Esses foram fiscalizados pelo engenheiro mecânico Marcelo da Correggio. A gente tem limites máximos e mínimos que estão dentro de cada categoria. Aí eu vejo se o competidor está se enquadrando, principalmente a questão da bitola lateral, que se ele é largo demais, ele pode atrapalhar o concorrente que está ao lado dele. Isso interfere diretamente no final da prova também? É, se tu tiver uma largura maior, ele tem uma estabilidade em curva, então ele tem uma vantagem competitiva com quem não tem essa bitola grande, né? Ao todo, cerca de 100 carros foram inscritos na edição que também contou com uma etapa do sul brasileiro de Rolimã. Os primeiros classificados receberam premiações em dinheiro e troféus. Retomar as raízes aí, né? Lembra também a infância e tudo mais, né? Sem dúvida, muito legal relembrar as crianças e botar essa piazada aí para correr também. Tem que colocar essa piazada para fazer o que fazíamos antigamente. Exatamente, isso aí.